E aí Seu vai tomar um hs Voltei, voltei, voltei Tem um cara aqui que meba Já vai continuar, Ju? Já, meu Seu vai tomar um hs, tá nem sem, né? Pronto, tome hs Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Tô B Tava aqui, tava aqui Só deixa a Rina jogar aí, tua costa Vou levantar a parede só pros caras Traga a parede aqui Segura, deixa a Rina A parede caiu Tá aqui Tá aqui de cima, pão ali Pão forte, pão Todos mortos E eu com fome Tava dois ali, velho Amarelo Tava dois ali Tava dois preso Ult bronco Querido Ai, meio... Ai, meu ovo Pera, voco no meio Vou tomei Lá os três amarelo, velho Tava os três a pão amarelo Cortando a visão Eles vão temer Como é essa? Paga amarela Amarela? Amarela? Boa Terei de jogar aquela bomba do cara Na moral, eu pago muito pau pra sua skin Porra Pode sovar meio Pode sovar meio Essa torre atibida muito aqui, Joy Ela tá muito recuada Se o cara entrar aqui, tu não... Só vai pegar se ele entrar no bomb Tem ó, tem ó Tá pra direita Abaixa a parede Ah, 120 aqui, Joy Tem um meio Tem um pegando o abd C4 tá comigo essa, C4 tá comigo essa, C4 tá lá Sei exatamente onde você está Eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Não tem um bang não Aí C1, C1 e o outro tá embaixo Eu tô no meio Dez segundos Boa Boa Você já é Pegou o solo aqui no ar Spike pegou as... Pegou a hora, eu tô pegando Tá no ar, tá no ar Somando a bicicleta Ná, que é que não é Oxto A gente voca o gancho, Pai Muito Spike plantada Na ult não tá pronto Cortando a bicicleta É, Pai, eu creio, muito Vai com dinheiro, Valeia Fica da amarela, viu Fica da amarela Trás do amarelo, velho. Tem meio, tem meio, tem meio. Trás do bomba, trás do bomba! Trás do bomba, aí. Tem mala, tá? Tem alpé atrás do bomba, pega aí. Tem que mate o cara correndo, viado. A gente tá pra cima. Fala aí, ô... Montanha. Ai, ele me pegou. Tá cobrei pra ele. O parede vai cair. O parede caiu. Tô só bom. Boa. Tá errado, né? Para passar? Cozinha e bomb. Tem no bomb em cima. Dois bomb ainda. Traz você, ô... Tava no bomb também, tá? Tem dois, né? Do B. Troquei pelo meio. Pode ter amarelo, tá? Baixar a parede, tá? Baixar a parede. Vai, Spike, velho. Vai, Spike tá comigo. Tem um CT e dois cozinhos. Um CT e dois cozinhos. Quer voltar? Quer voltar? Meio difícil, velho. Dá pra voltar, hein? Não dá pra... Volta aí, volta aí, volta aí. Aqui. Aqui. Ele vai abrir mira, pauzinho. Para um pouco. Lamenta. Roda, 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 roda. Roda, 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 roda. É o suba A aqui. Pode rodar, pode rodar. Os cara vai continuar B aqui, cara. O cara vai atirar. Ninguém que me matou. Vou atacar a spike alguém. Eu tenho um jogador vivo. Passa o bob aí. Eles vão demerem. Pergulho em brevas. Tem selo já. Tava ali não a escada. Toa aqui. Olha lá. O cara vai atacar. o 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